Boa noite a todos. Então, já fui apresentada pela Carol e pelo Daniel numa aparição surpresa. Mas eu sou Camila, eu sou estudante de engenharia biotecnológica da Unesp de Assis e eu estou aqui pelo Ciências Sem Fronteiras na Boston University e vou contar um pouquinho pra vocês da minha experiência e aventura em Harvard com plantas carnívoras e protozoários. Mas antes disso, vou começar falando como é que eu cheguei em Harvard a princípio. Como parte do programa Ciências Sem Fronteiras, a gente precisava achar um estágio de verão, certo? E aí eu falei, poxa, já estou aqui em Boston mesmo, né? Por que a gente não vai tentar o MIT, Harvard, já está tão pertinho? Só que aí eu fui descobrir que a gente descobriu isso meio tarde. que a hora que começamos ali atrás dos editais e de tudo pra entrar pros academic trainings, além da gente ter uma grande dificuldade por não sermos cidadãos americanos, a maioria já estava fechada, porque eles começam a programar com isso muito cedo. Então, no meu desespero e nas minhas procuras, eu magicamente achei o R.E.U., que é o Research Experience for Undergrads. É um programa que tem como função ser um mecanismo de integração de um amplo espectro de alunos nas áreas de materiais, de nanossciência, de engenharia e bioengenharia. Ele engloba as áreas de química, física, biologia, matemática aplicada e engenharia. E o intuito dele é fazer com que alunos fora de Harvard participem da infraestrutura de Harvard. Então, assim, Harvard tem um R.E.U. só para os alunos de Harvard, que se chama Prize, se eu não me engano, e tem esse R.E.U. que é para alunos avulsos. Então, a grande maioria deles eram alunos de fora, e se eram alunos de Harvard, eram freshmen, porque eles queriam, uma das diretrizes desse programa é não precisar ter experiência laboratorial nenhuma, porque o intuito do programa é desenvolver isso. Então, é um programa acadêmico de 10 semanas, ele se enquadra em Summer Internship, ele é pago, que é a melhor parte, eles ainda dão dinheiro para você se locomover, né, porque as pessoas vêm de vários lugares dos Estados Unidos, e você ainda mora em Harvard, é sensacional, não tem o que falar. E ele é um programa promovido pelo School of Engineering Applied Science de Harvard. Aí, existem vários laboratórios, há uma infinidade de laboratórios que fazem parte desse programa, só que entre esses, aqui eu só listei as organizações que providenciam as bolsas, e ali destacado bem no finzinho, tem um aspecto importante, que de todos os laboratórios, só dois aceitam alunos estrangeiros, que é o Roland e o Vice. Então, como é que você faz para se inscrever, por exemplo? Existe um formulário online, e que ele vai geralmente até o fim de fevereiro, você faz o formulário, você faz duas essays, duas cartas de recomendação, e aí você aplica. Ah, e você precisa do seu histórico traduzido também. E aí você aplica isso, e até abril, essas suas informações vão ser disponibilizadas para todos os PIs dos laboratórios, e eles que vão escolher, vão te propor um projeto de acordo com o seu perfil, que eles acham que é mais interessante para o laboratório deles. E aí foi assim que eu cheguei no Roland. O Roland Institute foi fundado pelo Edwin Landy, que foi o fundador da Polaroid. Ele foi fundado com o nome de Roland Institute for Science, e o Edwin era um visionário. Ele é sensacional. Além de ele ter fundado a Polaroid, ele tinha uma visão da pesquisa muito interessante, porque ele achava que os undergrads chegavam na grad school muito despreparados. Então, para isso, ele fundou a EUROPE, que é a Undergrad Research Opportunities Program, que foi aí que começou a deslanchar essa história dos undergrads irem para os laboratórios antes de chegarem na grad school. Ela começou no MIT e aí foi aderida por várias outras faculdades nos Estados Unidos. E em 92, depois de uma certa disputa entre Harvard e MIT, o Roland virou The Roland Institute at Harvard. E para manter essa visão do fundador, foi instituído o Junior Fellows Program, que é muito legal. É um programa em que eles te dão cinco anos para você desenvolver pesquisa. Eles praticamente te dão o laboratório vazio e um check-in branco. Então, assim, se você tem uma proposta interessante, eles te dão todo o suporte que você precisa durante cinco anos para desenvolver essa pesquisa e a pesquisa independente, a pesquisa sem dar aula. Você não precisa dar aula para trabalhar no Roland, é sensacional. Ok. Agora eu vou falar um pouquinho do meu projeto em si. As plantas carnívoras, elas sempre despertaram muito a curiosidade dos cientistas porque elas são muito exóticas comparadas com o que a gente está acostumado. Elas são geralmente plantas que nascem em solos com deficiência em nutrientes e aí para isso elas se adaptaram de algumas formas para suprir essa necessidade. Então elas têm formas de prender e digerir presas animais, seja de que porte for. E o que realmente é muito interessante a partir disso é que apesar de elas serem muito diferentes entre si, existe uma convergência evolucionária. Então apesar de elas serem espalhadas pelo mundo inteiro, você vê que elas têm uma raiz similar que ajuda a gente a entender a nossa evolução. E aqui alguns exemplos. Aqui a gente tem a Venus flytrap, que é a mais conhecida do mundo. Todo mundo sabe a planta da boquinha, que fecha quando o insetinho pousa nos pelos sensíveis dela, ela fecha e aí ela já começa a digerir a partir dali. E do lado a gente tem a Red Pitcher, que é uma planta que tem as paredes bem lisas. Então qualquer curioso que chegue lá para ver o que tem dentro cai direto no suco digestivo. E aí não consegue sair mais porque ele já fica molhado, não consegue voar para fora. Essa planta consegue ser tão grande às vezes que ela consegue comer passarinhos e morcegos. Então é um negócio meio creepy assim, mas tudo bem. Por isso, elas sempre foram vistas como os bad guys. Então aqui a gente tem o Mario e o Little Shop of Horrors, que é uma planta que come homem. Essa eu ainda não descobri. Eu já vi umas bem grandes, mas por enquanto elas continuam comendo bichinhos. E a minha planta? A minha planta é a Genlícia Spídula. Ela é conhecida como planta saca-rolha, a gente já vai ver porquê. Ela é encontrada na África e na América do Sul. É uma planta que não tem raiz. Ela tem folhas modificadas no lugar da raiz. E essas folhas modificadas são as armadilhas da planta e são passivas, o que é muito diferente para a gente, porque geralmente as plantas têm alguma forma ativa de atrair a presa. E essa não, essa aqui é passiva, ela não se mexe, não faz nada lá, bem na boa. E ela se alimenta de microfono. Então pode ser protozoa, alga, qualquer coisinha que basicamente entre dentro da armadilha. E a gente também encontrou na literatura, quer dizer, já há registros de partículas de solo dentro das câmaras digestivas dela. Então como é que é uma coisa passiva que não se mexe e tem partícula de solo do lado de dentro? É uma coisa assim meio, né? Aí quando a gente olha ela por fora, ela não tem graça nenhuma, né? É uma plantinha assim bem insonsa. Aí debaixo da terra, ela é bem raizada, ela é bem dispersa e aqui ela tem as raízes em forma de saca-rolha. Então ela tem uma raiz em forma de Y invertido e as pontas desse Y são em forma de saca-rolha. Eles são todos cheios de reentrâncias. E eu tenho o meu paramestre, que é a presa da minha planta. Eles são organismos unicelulares ciliados. Eles geralmente vivem em ambientes de água fresca. Eles têm de 50 a 350 micrômetros. E aqui vocês vão ver eles nadando, se eu conseguir. E eles são nadadores muito rápidos. E aqui eu tenho um zoom dele pra vocês verem os cílios batendo. Não sei, vocês vão ter que ser bem criativos pra ver os cílios batendo. Ok? Bom, tudo bem. O que eu fiz com tudo isso? Eu queria descobrir se existia algum tipo de fluxo na minha planta, porque ela tem uma prima bem próxima até, que tem um fluxo muito visível. Então a gente falou, ok, elas são plantas com uma semelhança muito grande, né? Então será que não tem alguma coisa que é um pouco mais mascarada, alguma coisa assim? Então pra isso eu usei a PAV, que é a Particle Imaging Velocimetry, que é uma técnica muito simples. Você coloca os beads bem pequenininhos na água. E como eles são muito pequenininhos, eles não afundam e eles seguem o fluxo. Então aqui, se vocês conseguirem ver, eu tenho só os beads passando na água. Também tem que ser criativo pra ver. E aí eu consigo depois pôr no computador, eu consigo marcar esses beads. E aí eu vejo como é que é o fluxo do meu negócio. Então aqui eu consigo ver que o fluxo é mais intenso no centro do negócio e é mais tranquilo nos meios, nas bordas. Então essa foi uma das técnicas que eu usei. E aí aqui, só pra vocês verem mais ou menos como é que eu fiz o experimento, eu coloquei a planta na câmera bem pequenininha e coloquei os beads e no microscópio ela ficou daquele jeito. Aí, o que acontece? Não tem fluxo nenhum. Como eu sei o tamanho dos beads, eu consigo saber quanto eu posso esperar que eles se movam sem motivo, pelo Brownian Motion que eles falam, que é o movimento Brownian. Como eles são muito pequenos, eles têm esse movimento e eu sei que isso pode ser em torno de 5 micrômetros. Então aqui eu separei, eu escolhi 15 beads aleatórios e dei um zoom na planta. E aí eu consigo ver que eu tenho, a movimentação dos meus beads não ultrapassa muito os 5 micrômetros. Essa aqui é a trajetória deles. Então eu tenho, independente do lugar, eles ficam entre os 5 micrômetros, então eles não se moveram muito mais do que já era esperado. Só esses daqui, só que como eu mostrei pra vocês, a câmera era aberta, então eu tinha muita evaporação. Era muito difícil conter evaporação, então esses daqui saíram andando por coisas alheias da minha planta, coitado. E o segundo experimento foi pra tentar entender as partículas de solo que estavam dentro das minhas câmaras. Então eu usei beads fluorescentes, aí eu coloquei bead de um lado só bead, numa concentração, e do outro lado bead mais paramício. Que eu queria saber qual era a influência do paramício na entrada dessas partículas de solo dentro da planta. E aí eu descobri que sem o paramécio eu tenho alguns beads, que continua sendo uma pergunta muito grande o porquê, mas com o paramécio eu tenho um monte. Então assim, eles ativamente empurram os beads pra dentro da planta, então isso é quase que uma resposta pra minha pergunta. Então eu ainda tenho que responder porque que tem beads sem ter paramécio, mas que a quantidade significativa de beads com paramécio, os paramécios eles têm alguma influência na entrada dos beads e isso eu consegui responder pelo menos. E aqui eu tenho um outro videozinho que não vai dar pra ver direito, porque ele é muito pequeno, mas é dos paramécios mexendo os beads. Tá muito, muito, muito rápido, tipo, isso eu gravei em duas horas. E aí pra concluir então, não tem fluxo e os paramécios eles empurram as partículas pra dentro da minha câmara. E é isso, então se alguém tiver alguma dúvida, gostaria de agradecer a CAPES pela oportunidade, senão nem aqui eu estaria. O meu professor que veio assistir a palestra, mas ele nem sabe o que eu estou falando dele. E tudo mais. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos